Oi, sou o Luciano, eu sou do Brasil. Não sei se eu mostrei para vocês essas placas aqui. É quando estão fazendo uma casa e precisa do encanamento de água, gás e esgoto. Aí eles botam aquela plaga ali para a estrada não ficar fechada o tempo todo. Então é isso. Obrigada por ter assistido, beijos e fiquemos com Deus. Hoje, não sei que dia, acho que é dia 10, 11, 12 de maio de 2024, beijos e fiquemos com Deus. Isso aqui é o motor de um aquecedor, que é a mão de fornância, é a fornária, é assim o motor. Eu vou botar aqui, não sei, para o povo levar.